Vamos lá, crianças, o certo é biscoito ou bolacha? Começar com a letra B Bonito, tá certo, viu? Mas eu não perguntei com que letra começa esse diabo? O demônio Começar com a letra D Para de falar sobre o demônio e você para de falar com que letra começa as coisas! Dchau! Então, seguinte, vamos pra outra pergunta fácil, simples Vamos lá, suas pragas, agora me respondam Quanto é 5 vezes 17? Não, você não Você, pode falar Calibre 12 Isso, exatamente, 5 vezes 17 é igual, ó, calibre 12 Seu animal, tá achando que isso aqui é arma, é? Eu só falo de arma Aham, burrão Vamos lá, quem sabe a resposta da minha pergunta, pode levantar a mãozinha Vai lá, pode responder Mas se você falar do demônio Começar com a letra Calha, boca E você fale 8, 5 Ai!